Estive agora numa apresentação sobre a utilização de tablets nas vendas e realmente estava um pouco cético quando entrei na sala porque pensei que o conteúdo não seria interessante. Não há dúvida nenhuma que a utilização consistente de tablets pode contribuir, por exemplo, para prolongar a qualidade da experiência que o cliente tem no digital. Nomeadamente, todos nós sabemos que no digital temos acesso a muito mais informação e desta forma, no instante, também podemos ter acesso a essa informação sempre perto do carro, sempre pode, por exemplo, esta experiência de utilização do tablet pode acontecer e pode continuar durante o test drive e dessa forma termos, de facto, mais informação sempre para dar ao cliente. De todas as formas, a utilização do tablet pode fazer com que a experiência do cliente, seja a experiência de atendimento no stand, seja muitíssimo mais dinâmica do que sentar o cliente na secretária. Bom, vamos ver, vamos dar mais informações sobre este tipo de compra na World Shopper Conference de 2016, que será já 13 de maio.